Então gente, vamos começar mais um vídeo para o nosso canal. Hoje vamos estar a ver aqui com as crianças, com o repórter Matuto, com o nosso amigo Zé de Bié, que veio nos visitar. Todos bem-vindos pessoal, o canal Família Sertão Mamoeiro. Quero abraçar todos os seguidores, quero dizer que esse dia é tão bonito e maravilhoso, eu estou aqui. Mas o meu amigo Zé de Bié, assando milho verde comendo. Tudo bom, meu amigo Tói, tudo na Santa Paz. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer nosso. Eita, que maravilha, gente. Então gente, nós vamos palestrar agora, nós vamos contar a história aqui. Esse aqui é um dos meus melhores amigos, né, gente? Aqui do Mamoeiro, a gente já viajou junto. E é como se diz, é assim, a gente tem aquela consideração e aquele respeito. E ele parou, ele parou, ele chega pra cá, vamos comer milho. E o assando milho aqui, o vindo brincando aí. E aquele negócio, é bom demais, só sossego. Deixa um joelhinho e agora vamos bater papo. Estou aqui, rapaz, deu vontade de vir aqui montar vocês, né? Também bateu um papo com vocês. Fui aqui na roça mesmo perto, né? Quando passa aqui, estou vendo aqui o meu amigo Tói, tinha acabado de chegar na roça assando milho. Achou esse homem em casa até que enfim, não foi? Até que enfim. Aí perguntou, não, Tói viajou. Aí também a demora é pouco, mas hoje eu achei ele em casa, então estou aqui mais ele aqui. Comendo um milhozinho? Comendo milho, está bem muito junto, aí na esquerdada. É, aí a gente não sabia onde almoçar, andava muito deserto. Aí ele tinha, rapaz. Tói é um cabra muito esperto. Ele tem um dom aí, senhor. O senhor vai contar os segredos, viu? É. E um abraço a todos. Aí nós tomávamos um caldinho ali de manhã para entrar na luta. Vendendo para aposentado e pensionista, móveis elétricos do mestre. Aí quando nós íamos assim, eu disse, eita, já esqueci do negócio. Por quê, vamos aqui nesse mercado e comprar umas sardinhazinhas aí, porque a gente não sabe onde almoçar hoje e tal. Aí a gente comprava e andava. Começava a trabalhar. Aí quando dava uma, duas horas que não tinha um almocinho e alguém não oferecia a nós, outros às vezes oferecia e outros tinha uns preços que a gente não achava. Aí a gente chegava assim nas casas, não nessas casonas de gente muito, que a gente achava que era, sim, casonas. A gente gostava de procurar essas casinhas mais humildes. Aí a gente, bom dia, boa tarde, minha amiga, boa tarde. Ô amiga, tem como fazer uma sardinhazinha aí para a gente? Eu disse, tem, meu amigo, chegue para cá. Aí nessas sardinhas, você queria um feijãozinho? Aí ele olhava para mim e ria. Era o que nós queríamos. Era o que queria, um feijãozinho. Rapaz, eu passei muita fome nesse sertão ré aí. Agora sim, porque às vezes a gente estava numa região que não tinha conhecimento, né, velho? Exatamente. E aí o que acontece, enquanto você não está cuidado no meio, o que acontece é o seguinte, se a pessoa não conhece, você não vai oferecer nem água, né? Agora, tem um lugar que a gente chegava e tem gente que nunca tinha me visto na vida e dizia, chegue para cá. Aí eu digo, ó, eu estou vendendo isso e isso. Não, eu venho logo almoçar, depois nós conversamos. Mas tem lugar que tinha, tem a região que era difícil, tem a gente que não dava nem as caras, não oferecia nem água. E café, vocês tomavam muito, né, era? Não, tem lugar que o povo oferecia. Muito café. Mas aí, às vezes com dinheiro no bolso se passava fome, por quê? Porque não tinha onde comprar. É, no deserto. No espírito, lá no meio do mundo, né, velho? Exatamente. Agora, a arte da sardinha dava bom demais. Rapaz, nunca esqueci de pedir esse negócio, hein? Muito bom. Aí, às vezes, eu ando por aí, eu falo muito, as pessoas, as pessoas gostam, rapaz, de ouvir essas conversas, né? É. Tem a luta do dia a dia, fica na memória, né? A gente lembra demais. Muito bom. Então, e hoje, o Zé, o Zé de Bié, ele tem a sua luta também vendendo de porta em porta, né, Zé? Graças a Deus. Primeiramente, Deus. Segundo, esse companheiro aqui, que nós trabalhávamos juntos. Aí, nessa época, a meta da, das, é, foi acabando, como se diz, aqueles, aquelas mais, né, Tonho? É. Não tava mais dando pra gente ganhar aquele troco. Aí, ele voltou pro BM de Serra, aí, nós andando por aí, ele me ensinou a trabalhar com foto, ampliagem de foto. Aí, ele me dizia como era, aí eu vim aqui na casa dele, me deu o quadro com a amostra. Aí, disse que tinha uma velha história, saia me arrastando devagarzinho, me arrastando, sem nem uma motinha. Aí, Deus preparou uma motinha, eu comecei a me arrastar, aí Deus foi preparando e eu fui trocando e, graças a Deus, tem 12 anos todo o ramo. Tá vendo. E, graças a Deus, é o que Deus vem preparando e nunca me falta o pão, graças a Deus. Tá vendo aí que coisa boa, né? Então, é a venda de porta em porta, eu também faço, faço foto, quadro, fazia bastante, né? Foto em porcelana, para tungo e tudo mais. Mas, a gente deu uma parada por motivo do trabalho aqui do canal. Mas, eu não sei, o jeito que as coisas estão indo, parece que eu vou voltar para o ramo de novo, viu? Eu não estou me mal dizendo, graças a Deus, está tudo bem. Mas, a gente não pode viver só de uma coisa no mundo. Se você viver só de uma coisa só, na hora que o outro vai cá, e aí, como é que você vai se abrir, né? Exatamente. Então, para você ver, amigo José, na pandemia, a minha profissão foi de água baixa, a profissão de vendas, porque era de porta em porta, era, entendeu? A empresa mandou ficar em casa e acabou que o salário foi criado. Eu estava ganhando 2,5 mil, 3 mil no BM, fazendo minhas vendas de plano. Hoje, quando a pandemia chegou, eu fiquei ganhando 700 reais para ficar em casa. 700, 1,2 mil no BM. Se não fosse esse trabalho aqui do YouTube, eu estava ganhando, né? Então, eu já tinha... Os vinhos estão brincando ali, gente. Vocês não levam mal os gritos. Estão pulando aí, ó. No Hallow Game, um pula-pula. Olha a situação do Sansão ali. Aí, no Hallow Game, aí, para eles pular aqui o dia todinho. Então, gente, aí, graças a Deus que a gente está trabalhando aqui no YouTube e está dando para viver. Mas o meu sonho é montar uma equipe de venda e vender mercadoria, vender alguma coisa nas portas por aí. Por quê? Porque a gente não sabe o dia da manhã, as coisas estão mudando, o mundo está mudando. E um pai de família não pode ter só uma coisa. Tem que ter duas coisas. Por exemplo, tem que ter outro segmento também. Porque na hora que um fracal, a gente já parte para o outro. Então, é isso aí. Amigo, é um prazer imerso estar aqui. Agora eu tenho muita coisa para te falar. Você que está aqui com pressa? Não, não tem pressa, não. Já saí de casa, hoje vim para a roça aqui. No plano já adivinhar você aqui, que é a vizinha aqui, a casinha que eu tenho aqui, né? E é assim mesmo. A vida é assim, meu amigo, por quê? Eu vou para Rio Azir do Norte fazer essas fotozinhas. Aí, de lá, eu trago uma sandália para vender os pessoal, as mulheres. Trago sombrinho. Trago óleo de piqui. Bolo de momona. Bonel. Trago um pá de coisinhas. O que for do meu alcance, assim, que o dinheiro der, assim que eu vi. Para não ficar aquele tempo, aquela temporada que eu passo 20 dias para fazer as fotos lá. Para eu não ficar parado de tudo, né? O pessoal encomenda porta-retrato, eu trago também. Bota na garupinha ali da moto. Tá aqui, ó. Na garupa da moto aí. Bastante porta-retrato. 10 por 15, 15 por 21. Muito bom. E eu também sou o seu trabalho, viu? É? Obrigado, filho. Então, tem a cidade ali de Itabira, Pernambuco, que é muito bom para fazer as fotos também, viu? Estou querendo ir para lá, tá? Eu vou levar você lá em Itabira, porque Itabira é a capital do retrato ampliado, é a capital da foto. Tem equipes e mais equipes viajando o Brasil inteiro, Bahia, Minas Gerais, fazendo o retrato de porta em porta. E eles são muito caprichosos nos retratos. Eles trabalham com muita dedicação. Os laboratórios de Itabira são muito bons, viu? Eu digo porque conheço. Tem diversos. Eu sempre fazia com o Erico Amorim. Mas é... Lá, mas chegando lá, você vai ver como é. Então, o que acontece é o seguinte. Retrato dá dor de cabeça também, viu? Não é fácil, não. Mas eu quero abraçar todos os retratistas do Brasil, principalmente aqueles que batem de porta em porta. O pessoal de Itabira, eles andam por Alagoas, andam por todo o Rio Grande do Norte, por todo canto. É uma equipe. Aliás, são diversas equipes, né? Então, é isso aí. Tem muito pobre, mas a gente não vende por causa de um que passa fazendo uns negócios feios. Aí, por causa de um que anda assim... Às vezes para ajudar com os outros, né? Aí, às vezes, estraga. Mas a gente sabe conversar, a pessoa conhece. É porque tem foto que é toda relada. Ou foto antiga e não dá para restaurar tanto. Mas tem alguém que diz, eu quero essa foto. Agora eu quero que faça bonito. Não tem como fazer bonito. Aí, quem quer só ganhar dinheiro de... Não, eu faço, vai ficar bonito. Aí, leva. Aí, ninguém quer receber, né? Aí, outra coisa... É que tem lugar que você consegue fazer de muita gente. Tem gente que gosta, mas tem lugar que tem gente que deteste foto. Deteste, verdade. Não quer ler assim. É, retrato é assim. Então, eu aprendi muito. Mas o danado também é no dia que você faz a foto e, às vezes, no dia da entrega, o cara não está em casa. Ou está e não tem o dinheiro para pagar, para receber. Aí você vai ter que dar outra viagem. Aí é. Não tem problema, Antônio. Você conhece logo na hora de chegada. Quando a pessoa começa a botar defeito na foto, ah, porque essa foto não gostei, não prestou, pode ver que aquele dali não tem o dinheiro. É. Ali ele já quer arrumar um problema. É. Mas, eu digo, pronto, meu amigo. Se você não gostou, mas diga aí o tipo que você gosta, me dê uma foto mais original. Então, a gente volta lá e conserta. Mas, tira outra, faz a foto. Eu volto com a foto, então, deixa aí que eu faço outra foto, chego, desmonto lá mesmo e monto. E fica tudo certo. Portanto, o advogado aqui de verdade, Dr. Gilson, fiz uma do pai dele. Ele achou que puxou muito o zoom, a foto grande. Guto o maior defeito com a paisagem, disse que aqui não tem nada do Nordeste. Aí, eu digo, beleza, Dr. Gilson, como é que você quer? Não, eu quero um fundo preto, assim, assim, faça uma mais pequena pra não puxar o zoom, porque não saiba as vulgas do meu pai e tal. Beleza. Aí, voltei em Juazeiro, fiz, entreguei a ele, gostou demais, ó, na hora. Tem que ser muito bem conversado na hora. Tem que agradar o cliente, né? Se não gosta, tem que tentar de novo. Pois é, nós temos aqui na fatura, o meio é pequeno, Zé, mas é um meio bom. Bom, bom. Foi Deus que mandou. Quando ele manda, é assim, ó, sobrando aí. Os meninos já comem tanto comigo que estão aí colocando já. É verdade. Estamos no sítio Mamoeira, no município de Vedejando, Pernambuco. Vida na roça, vida no campo. Família Sertão Mamoeira, o nome do canal, o canal que eu entreguei pra assistir. Eu sei que o Zé Marlala sempre assiste. Assiste demais. Tem até alguns irmãos que entrou em contato com vocês, não foi? Já, vocês conversam. Irmão Lucas, de São Paulo. Um alô, irmão Lucas, se você estiver assistindo. A paz de Deus, meu irmão. E a irmã Sidim, a esposa dele. É aqui a terra natal da minha mãe. Nasceu e criou no sítio Mamoeira, aqui no município de Vedejando. Eu sou do município de Mirandiba. E o pai casou com minha mãe. Ele falou pra lá, nós nascemos e criamos lá em Mirandiba. Aí, em 97, nós veio aqui pro sítio Mamoeira. A terra natal da minha mãe. Ela tinha sonho de nós trabalhar nessa terra boa aqui. Então é pra não queimar, né? O tempo que eu curtia febre, toquei muito lá. Mas uns caras lá no Mercadão, lá. O Mercadão, lá, público. O Mercadão Público, que era um multidão de gente aí na casa desse tempo. O tempo que tinha agudão, tinha muito dinheiro. Era bom, hein? Muito bem. Tá queimando mesmo, hein? Mas conversando aqui... Então, eu passei na casa de folhinha. Viu falar em folhinha? Ele morou na barreira lá, na terra nossa. O único que ele falou foi em Viel e em Creus. Tu viu o ron dele de Corinto? Não. Viu não, né? Tá assistindo, Zé, o vídeo? Não, não. Tô em casa, mas eu vou procurar assistir. Eu não sei procurar ver o canal. Galera que me procura quando eu quero assistir. Deixa o joinha lá que vai aparecer. É. Você deixando um joinha, mesmo não sendo inscrito, mas o vídeo vai ficar aparecendo. Mas se inscreva. É inscrito. Eu boto a série no Facebook e no YouTube. Até um lugar que tá no YouTube. Eu vejo aqui a música do Evangelho, o canal seu, o Kiringa, todo mundo. Só que eu aclique só no que eu quero assistir, né? É, vem tudo, aparece, né? É. Então, folhinha, a esposa e o Antônio, a filha também, e o pessoal bacana. Ele mora ali perto de Confeição das Crioulas. Estive também lá na casa de... Era o Nildo, com a casa setembro na carreira. Era o primeiro cara que pisou a motocicleta naqueles anos 70. Aí passava a motocicleta voando assim, todo mundo que fugia pra olhar, que não via, chamava motocicleta, não era nem moto. Nós era pequeno, né? Eita, era uma aventura. Ele ia da carreira pra Mirandiba. A gente ia de pé, de bicicleta. Quando viu a motocicleta passar, todo mundo parava pra olhar. Era coisa que a gente não via, né? E ele era o primeiro motocicleta da região ali da carreira, município de Salgueiro. Eu até não sabia dessa, não. Quando eu voltar lá, eu vou tocar nesse assunto, pai. Tocca pra você. Pois é. É um amigo demais. Tem boa era, amigo, viu? Passou na casa de Geó, que é muito amigo dele, bem perto. Não. Geó, pô, mesmo na curva. Tem até uma passagem molhada, né? Depois dele. Passa a passagem molhada, a primeira casa que você encontra, depois da casa de subida, é Geó, mesmo na curva. Uma casinha do Taipa, assim, não é. É o Curva, não dá pra tu ver se sair. Ele é índio. É? Ele é índio, é Geó. É uma de maneira mais filina da carreira. É, rapaz. É. Então, aí passei a mim, nós temos a usina velha de Caruá, rapaz, que era do, era aí, lá perto de Tordilho. Passamos, rapaz. Eu vi a usina velha de Caruá de Tordilho, gente. Então, rapaz. Foi lá, amigo. Nasci e me criei ali, meu irmão. Foi. Não teve que me desse uma entrevista por lá, eu comecei com o senhor lá, mas ele disse, não, não vou dar entrevista, não. Entendeu? A gente anda, né, fazendo convite. É bom que tem uma pessoa pra contar a história, né? João de Júlio e do Tordilho. Marte que gado de João de Júlio, ele só fala com a mão assim. É. Tá velhinho, mas tá consciente todo. E quem tem o garpão, o garpãozão grande lá, lá do Tordilho, então, era o garpão do João de Júlio. É menino, mas eu lembro. Tá velhinho, mas ele tá consciente ainda. Pegou uma pessoa, ele sabe contar tudo. Tá assim, não. Isso aí caiu no chão, né, mas... Ah, assim mesmo. Caiu dentro. Não deu tempo de pegar, não, né? Não, esse aqui vai dar, né? Eita, gente, assando milho. Esse milho aqui, gente, foi o que nós trouxemos ontem da roça. Eu levei até uma queda lá. Olha a risadinha aí, ó. Gente, é porque eu cortei, mas esse homem levou uma queda que eu dei tanta risada, deu um ataque de riso. Porra. Eu cortando os tantos milhos de facão, não fica o tofo. E eu meio apressado, eu me dançando, eu vou te mostrar um negócio aqui. Quando eu coisei, ele caiu. Ele caiu no pé. Tu se lembrou? Eu tava filmando, ela gravou. Deu um ataque de riso, né? O que eu quase não conseguia mais terminar o vídeo. Tu se lembrou uma vez, que uma vez nós fomos em pazaria, que nós tínhamos as camisas e ficamos pegando muito lá naquela roça. Eu lembro. Eita. Aí o carro, quando é mais novo, nós estamos mais velhos, não aguenta mais, não. Eu ainda aguento. Eu gosto, menino. Eu sempre gostei de brincar na roça, de andar, por exemplo, pelo sítio. Bom demais, bom demais. E aí, Lula, vem aqui, mano. Agora eu vou dar uma lavada no carro, deixei ele bem bonitinho, né? Porque... A luta do dia a dia, né? A semana tá começando de novo. Muita missão pra gente aí, muito trabalho, graças a Deus. Estamos felizes de estar aqui. Muito bem. Sim. Fica feliz também. Todos nós. É isso aí, galera. Conhecimento e da amizade. É verdade. Esse mundo precisa da gente estar de vez em quando batendo um par, uma conversa, conversando com os jovens também. Os jovens de hoje não querem mais ouvir os pessoal conversando. Tá um mundo mudado, tá transformado. Mas nós vamos devagarzinho. Eu tô feliz, meus amigos e queridos. Olha, Lula chegando aqui, ó. Vamos, Lula. Como é que tá, meu irmão? Tá bom? Tá bom. Vem pra cá. Prazer ver você, meu amigo. Como é? Valeu. Irmão Rufinho, ele tá em casa? Na roça. Tá na roça. Ô, rei, macho. E lá tem aquele jumento bom lá? É. Eita, mas ele trata do jumento igual trata de um cavalo bom, né? É bom. Então, gente, eu quero dizer que ainda tem muitos jovens assistindo o canal, Zé. Tem criança assistindo o canal. Criança, isso. E aí, televisão grande. É. Já vi por aí. O pessoal tira fotos, Zé, assistindo, faz vídeo. Uma criança assistindo é tão lindo, meu Deus do céu. Eu acredito. Gosta da música dele. Agora, Cida, quando eu vejo aquela música da casa do meu avô, que ele bota no canal, não é roupeu todo. Essa daí mesmo, que o pessoal gosta. Aquela música era pra você ter campeão lá no Ratinho, rapaz. Pois é. Lá eles não gostam dessas coisas também, né? É verdade. Então, bom, antes de tudo, vamos tirar uma foto, né? Pra aparecer os vídeos aqui, né? Isso. Vai, Paulinho, chegando aí, ó. É, mas eu quero dizer que aquela música eu fiz em menos de 30 minutos. É, música. Quando tu bota ela assim no YouTube, baixo bonito demais. Sobrinho do Repórter Matu tá aí, gente. Meu sobrinho, tudo bom, Paulinho. Chega pra cá. Paulinho vira mais você, né, Paulinho? Eu vi um vídeo aí pra baixo dele filmando. É, agora não tá podendo ir pra escola, né, Paulinho? Todo dia, gente. Todo dia, o dia todo na escola agora. Pois é. Ele, Fernanda, André, tudo na escola. Graças a Deus, né? É que tá voltando tudo normal. É, voltando aos poucos, né? Todo mundo vacinado. Tá mais sem medo, né? É. Certeza. Pois é, Alicão. É um prazer aqui estar com vocês. Faria tempo que nós tínhamos se juntar assim, ficar um pouco. Pois é. A gente anda na estrada, para um minuto, dois, conversa ali. Tchau, bom dia. Cada um, assim, ao lado da luta. Sempre tem que parar um pouquinho a correria e dar mais atenção aos amigos, à família, né, Zé? Certeza. Certeza. A gente vizinha aqui, precisa fazer ele vir aqui, conversar com ele. É. Dizer assim, que é muito bonito o canal dele, o trabalho dele. Um homem muito conhecido na região e no mundo aqui, todo inteiro. É muito bacana, né? Todo mundo gosta de um amigo que tá hoje. E tu ainda anda com uma sardinha, hoje não precisa mais não, né? De vez em quando eu levo umas coisinhas. Agora eu tô mudando de sardinha, tô andando com uma maçãzinha, com um negócio. Olha, vai reter os meninos. Mostrando, aí tá certo. Agora, eu quero até dizer ao pessoal também, que a gente não pede as coisas, mas as pessoas oferecem e eu tenho que receber. Se eu não receber, é um desaforo, né? Eu vejo tudo na sala de farinha por aí, as alzinhas de cana. Eita, Bia, fico com vontade de comer uma rapazinha daquela quentinha, caldo de cana. Valeu, Lô. Caldo de cana. Eu vejo você botando meio saco de farinha na estradinha, rapaz. Foi, foi lá na Serra do Ararim. Só me dotei um corte em você pra pegar um pouco aqui, porque eu não sabia que esteja naquele dia. Ô, rapaz. Eu distribuí muito daquela farinha. E até um dia desse nós ainda comimos dessa farinha, depois acabou, Zé. Ô, velho. Mas é gostosa demais. É o que eu faço com amor, sabe, Zé? Certo. Zé, não tem dinheiro no mundo que pague a alegria e a satisfação de chegar numa casa de farinha, comer um beiju, comprar uma farinha e trazer. No engenho, né? No engenho. É no engenho nem se fala. É maravilha, homem. Tomara que não se acabem esses engenhos. Tomara mesmo. Quero até mandar um abraço praquele povo ali dos Matias, seu Matias, seu filho também, seu sobrinho que tem um engenho também, engenho novo agora. Então, gente, isso é muito bom. Olha, e meu sonho, eu continuo dizendo, que o meu sonho é fazer uma casa de farinha aqui, dentro desse cercado aqui. Que aqui tinha uma casa de farinha, a melhor do mamueiro era aqui, nesse taquinho de chão onde nós estamos. Que era do meu avô. Isso acabou porque tudo tem começo, tem fim, né? Mas eu vou plantar amanhã, eu vou dar o primeiro passo plantando mandioca esse ano. O senhor citou o mandioca. É, né? É. É o começo. E eu quero, nem que seja pequena, mas eu quero construir uma casa de farinha aqui pra mais farinha, fazer beiju, fazer farinha e ter aquela palestra dos tempos antigos. Então, gente, nós aqui filmando, aí chegou uma mensagem ali pra Ninha, que tá aniversariando hoje. Seus sonhos se realizem através de seu... Coisa boa! Eita, gente, só no Santinho. No Santinho não tem jeito, não. Eu sou uma guerreira, como você é, uma inspiração para todos nós. Continue correndo atrás do que quer e lutando pelo que acredita. Eu tenho certeza que o universo tem muitas surpresas maravilhosas reservadas para você. A gente tá aqui um pouquinho, porque ela tá aniversariando. Aí, dona Santinha mandou o amigo. O tempo é batera, assim, tá? Ficou uma mensagem. Santinha Pereira de Serra. Chegou e me arrupeu. Eita, que mensagem maravilhosa. Coisa de dona Santinha. Coisa de dona Santinha. Aqui tá o nosso amigo Tinho da Batera de Verdejante, né? Que sempre tá... Diga aí o seu trabalho, como é que você faz? Meu trabalho é divulgação na motosom, telemessagem, divulgação em geral do nosso município de Verdejante. E tamo junto e misturado aí com o sertão Mamueto, sertão, com a amiga Cida e todos. Que coisa boa. Eita, Ninha. Ninha aniversariante de hoje, gente. E aí, dona Santinha fez essa surpresinha. Você já sabia, Ninha? Não, eu sabia, não. Eu sabia. Só desconfiada. Tá desconfiada, tá desconfiada. Eita, menina. Dona Santinha. Eu chego e me arrupeu quando eu escuto essas mensagens. Coisa boa. E agora, os caras me esperam que eu bebo. É, gente. Vem, vem mais um netinho pra dona Terezinha por aí. Pra tu vai saber o que é, né, minha senhora? Ah, dona Santinha, minha senhora linda. Muito obrigada. Deus abençoe a senhora. Eita, gente. Obrigada, Tinda Batera. Mais uma vez. Que Deus abençoe a todos aqui. Amém. Toda a família. Deus abençoe você também e seu trabalho, viu? Pois é. Tá uma caixinha de som aí. Que eu ia ali continuar com o meu vídeo. E a Noemizinha tá aí, ó. Você tá do vizinho, tá hoje? É, tá amassando milho ali, gente. E assim, nós vamos mostrando o nosso dia de hoje. Joãozinho também completou o ano. Aí, hoje é que a gente tá comemorando. Clarinha também completou o ano. Nós vamos cantar os parabéns dela, de mim e de Joãozinho. Tudo junto hoje. Hoje eu tô tão feliz, ó. As crianças tão felizes hoje. O Filipinho tava com medo, mas agora ele tá se enturrando ali. E aí, pulando. Eita, bem isso. Ali tá chegando a água do açude, que Lolo colocou a bomba. A gente já assamos o milho aqui. Daqui a pouco vamos pegar a palha pra levar pras ovelhas. É isso aí. Jardim, foi um prazer imenso você parar aqui pra nós conversar um pouco. Quero também dizer que minha irmã minha hoje tá aniversariando, né? A população minha, mas o nome dela é Francine Neto. Joãozinho aniversariou dia 2. Foi? Foi, dia 2. Dia 2. Hoje tá comemorando aí, brincando. Clarinha também aniversariou. Dia 23, se eu não me engano. Aqui a família é aniversário, mas não para não. É bom que hoje... Todo mundo aqui não tem dinheiro que fez. Toda semana tem aniversário. É bom que hoje vamos cantar os parabéns pra três, né? É verdade. Pajãozinho, pra Clarinha e pra Ninha. Pois é. Então, gente, um grande abraço. Deixa um joinha, meu amigo, Zé. Tom, tudo de bom. Um prazer você estar mais eu aqui no canal. Que Deus abençoe você e essas famílias lindas que você tem aqui, meu irmão. Amém. Obrigado. Cida, tudo de bom. Que Deus abençoe a todos aí. Amém. Amém, Zé. Amém. Um grande abraço, Zé. Pois é, gente. E as crianças estão aqui, ó. Dê um olho aí pro pessoal, gente. Eita, estão se divertindo hoje. Filipinho, gente, no começo ele tava com medo, mas agora, ó. E mais tarde vai ter vídeos aí com as crianças. Vou fazer o bolo no Jãozinho. Vamos cantar os parabéns. Então, aí, proporcionando essa alegria pra eles. Coisa boa, né, gente? E aqui é o nosso amigo Jociel, de Verdejane. Que ele faz ensaio de fotos, fotográficos, né? E aluga pula-pula, aluga piscina de bolinha. Amigo Jociel, de Verdejane, Pernambuco. Tira fotos maravilhosas, gente. A gente alugou com ele. Eita, gente. Aí nós tava aqui, olha quem chegou aqui. Essa visita maravilhosa. Tá aqui sentadinha, olhando os meninos. O que é que a Mariquinha acha? Eu me tirou aqui a brincadeira, que era. Vamos ver. Esse pra eu deitar dormindo. Olha ali, os meninos. Eu só dei essa farra aqui. É, hoje eles vão ficar o dia todo aqui brincando. Cadê, Tizé? Pra deitar dormindo. Tá? Eu gosto de drome. Eita. Descansando, né? Ele, ó, a Mariquinha, ele andava a semana todinha pra roça, né? Agora vai descansar hoje, quer? É, depois de ver o domingo. Vamos. É, gente. Pois é. As crianças tão aqui brincando um pouquinho. Não. Não vai ser aniversário grande. Vai ser só aqui nós da família mesmo, as crianças aqui. É. Só posso vir aqui. Chamei João Gabriel, o menino de coca, pra vir brincar um pouquinho mais. Eles aqui. Eu falo! Eu falo! Eu falo! Não adianta chamar meio mundo de gente, né, Tiz Mariquinha? Só nós de casa mesmo. É. Um bolinho pra comemorar. Aí, Tiz Mariquinha, nós já assamos milha ali. Vou já botar umas linguiças pra passar, pra os meninos e as crianças comerem. Nós também. Ali. É um prazer, né, Tiz? É. Eles pra brincar um pouquinho, que eles merecem, né, Tiz Mariquinha? É. Um dia, só... A pessoa tem que tirar um dia pra as crianças, pra se divertir, pra brincar. É. Aí, aqui é os priminhos. É. Sara tá ali. Sara é essa branquinha aqui, essa galeguinha, que é a mina de linha. Essa outra é a de Rosivânia, claro. Tiz Mariquinha, vem comer do bolo de Joãozinho, viu? Tá bom, após. Tchau, até mais tarde. Pois é. Desculpa aí, minha brincadeira. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, meu filho. Bom dia, irmão. Desce aqui a Mariquinha. Eu sei, sabe, por que não felicidade. Tava trabalhando, né, né? Tá. A senhora tá boa? Eu tô mostrando a luta, né? É. Vim olhar essa brincadeira muito especial. Ela desparra vendo, aí teve a curiosidade de vir olhar. Tava olhando. Eu olhava pra ali, olhava pra cá, olhava. E eu digo, a Camila, eu vou lá, reparar aquela brincadeira. Que maravilha. Que coisa boa receber a senhora aqui. Ó, e as meninas disseram aqui, elas disseram, quando elas moravam lá, lá do bolo, tem. Pena a foto. Aí elas pegavam cada um real do seu dinheiro, aí ia também brincar um pedaço. É, as moedinhas elas pegavam um real e ia pular no pula-pula. E essa brincadeira lá, aí elas iam brincar também. E agora, acho que agora não quero mais pular, não. Pois é, Tia Mariquinha, é uma alegria imensa a senhora estar aqui, vim visitar nós. Pois é, e os meninos. Cadê a Tia, Tia? Tá dormindo. Tá dormindo. Levanta, 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 eu pedi mesmo. Amanhecer o dia, seu Pedro Jacó já chegou aqui, com dois girimum pra mim. Valeu. Eita, seu Pedro Jacó já com a gente boa. Aí também já ajeitei umas espiguinhas de mim pra ele levar. Aí é aquela coisa, batemos um papo legal, só que tu não gravou vídeo hoje não. Então, e Celino, tá aí? Tá. Neguinha, já chegou? Chegou. Chegou ontem, duas horas. Eita, que maravilha. Ele foi buscar. Pois é. A senhora aceita levar umas espiguinhas de mim pra Celino, mas quiser e a senhora? Sim, dá assada? Tem mais ali. Tanto leva assada, quanto leva nas espigas. Abaixou dois só. É, assa uma... É bom porque... Leva assada. É que eu não tenho um braço. É a burra que tem, sal branco. Cuidado pra não queimar o mic, que a labarelha tá subindo, pra não sapecar, viu? Vai virando. Aí tem mariquinha vai levar, papo. Bom, tá só assim que espigas pra tia mariquinha, viu, menina? Não, não. Pega uma daquelas bem molinha, que é pra ela rapar com a colher. Não, não como não. Não como não, né? Não como o quê? É água. Aí, abaixou um pedacinho. Tá bom, gente. Esse é o programa de domingo, né? Aí, cerra a sua, pode cerrar. E aqui na estreia de vídeo, pessoal, estão comentando, deixando seu comentário e tal, tal. Muito obrigado pelo apoio, viu, gente? Tem a Márcia Cavalho, que sempre tá quase em todas as estreias de vídeo da gente. É. Cleide Silveira. Angel Lame. É uma tropa, porque eu tô com a memória ruim, rapaz, pra lembrar mais. Quero abraçar tudo. Muito obrigado por estar comentando com a gente. Já lavou o carro. Tô terminando de lavar. Tem muita surreira, muita poeira. É. É. Aí, daqui a pouco vou almoçar. Estou indo lá para Arapiraca. Uma hora da tarde, bateu papo lá, mais um amigo lá. É mesmo. Lá é bom. Lá é bom, né? Arapiraca. Bom demais. Tem muita roça boa, muita coisa boa. E estamos aí. E estamos aí. Eu já tenho aí quase cinco anos que tá com a gente aqui no canal. pegando no braço de sua mãe. Nós, viam com uma varinha na mão. Nós passamos agora. Vamos receber o carro de olho pro lado do outro lado. Aí, devagarzinho. Aí, olha pra encontrar nós. Em 1977. E foi no dia 21 de dezembro. E já tava arriscado uma chuvinha assim. Aí, nós chegamos. Entramos pra dentro do carro. Quando nós chegamos lá. Deu aquele ruainho. Quando nós chegamos lá. Que é... Levaram a Terezinha pra lá. Quando der, foi o choro do menino. Eita, esse menino. Quando chega lá. Nós vamos olhar. Voltaram com o menino. No braço da enfermeira. E eu tô lá. Eita, que meninão. Era grandão. Era assim. 3,5kg. E o cabelo era encantado. Aquele parecia. Parecia que tinha sido uma peruquinha. Chegaram o cabelo inteiro. Aí, trouxeram, botaram lá. O dinheiro que botaram lá também. Nós deixamos lá. A gente se embora. Mas, um padolinho. Passei na casa de Juli. Aí, mãe tava lá. Que era uma menina dela chamada Valderice. Valderice. Era Valderice. Tava com 25 dias que ela tava de dieta dela. Aí, mãe veio mais eu. Mãe veio mais eu pra casa. Mãe já tava me esperando que eu vim mais eu. E ela ficou lá com a Angelina. E, então... Essa mulher já ganhou menino. Com 3 dias que vinha pra casa. No tempo que você nasceu. Era com 3 dias que vinha. Aí, eu fui no velho. Pois é, gente. Até na hora de eu nascer. Que Marquinha acompanhou. Acompanhei. Viu? Então... Isso é uma maravilha, gente. Foi. Acompanhei mesmo. Graças a Deus. Eu, graças a Deus, eu... Sempre alguma coisa que eu vou fazer aqui, eu convido com tia Marquinha. E sempre peço um conselho a ela. E... É um prazer namorar pertinho. É verdade. A outra coisa é que eu não quero... Eu nunca quero desgostar ela. Se for possível, eu até faço outras coisas, mas eu não quero desgostar a senhora. Quando eu tiver errado, a senhora pode me reclamar, pode puxar as minhas orelhas. É. Ainda errou, não. Pois é. Graças a Deus. É importante aqui, nós morar aqui. Porque eu vejo pra mim, eu costumava pra ficar na minha casa e não fico. Aí, sim. Gosto de estar aqui. Eu gosto de passar de porta. Porque é que você não é pastor de casa. Eu digo. Eu não vou porque eu gosto de estar aqui. Porque eu gosto de toda hora estar aqui. Pau dos meninos descida. E as meninas velhas. Todo mundo dizendo, todo mundo pra ficar ali. Eu não vejo. Só vejo que é a porta trancada. A porta de manhã às vezes sai pra casa, mas eu não trancar a porta. E aqui eu estou vendo passar no gênero. Vocês tudo aqui. Trabalhando. Todo mundo trabalhando. Me pulando. E aquela noite, eu chego e fico em porta também. Não fico. Nem medo de estar dentro de casa, cuidando mais do serviço. Não tenho medo. Não estou confiando em vocês aqui. Muito obrigado, Matilde. É. E nós sempre felizes também perto da cidade. Nós estamos aqui. Nós sempre que é uma casa. Nós... Não vou por umidade. Foi porque aqui passa a porta. É toda hora. Não foi pra não receber o povo. É toda hora. Passa a porta. Passa a porta. E as crianças podem brincar à vontade. E as criações estão ali. Está tudo sossegado, né? Verdade. Os porcos, as galinhas. Nada aconteceu. Nunca aconteceu. Nada ruim para matar nenhum. Graças a Deus. Eu confio em Deus. Não aconteceu nunca nada. Não foi um prazer. Tem. Aqui é lembrança de Santinha, seu planta, né? Não. Essa... Aquela dali branquinha. Foi Dona Santinha. Foi? Foi. É um pé de canafista, né? Sim. Tem aquelas dali, Timarquinha? Tem a florzinha que foi Dona Santinha também trouxe. E aí, Tim? Já cobriu a garajinha, senhora? Já. Já viu? E a garajinha, hein, va? Eu também já estou fazendo o hermoso pronto. Fica à vontade aí, Marcina, que eu vou lá terminar de lavar o carro, viu? Pode terminar, filho. Obrigada, viu? Estou deixando ele no grau. Deixando bem bonitinho. Depois vou terminar de assar o meu aí. É. É. Tá bom. Quer ir aqui para mim? Para terminar, Filipe. O sol está esquentando. É. O sol está esquentando. Ó, menina aí. Que é ouvindo? Filipe está bem deitado ali. Eita. É um prazer ver vocês aí pulando. Eu só não pulando aquela boca. É. É. Quer ajuda para ir para casa? Fernandinho vai com a senhora. Eu vou desvagadinha aqui. Fernandinho vai já deixar as espigas de milho, viu? Tá bom. Tá bom? Oh, meu Deus. É uma benção. Eu quero água. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Foi bom. Foi. Eu dei uma barridinha hoje. Dei uma limpadinha. É. É. Porque tem uns entulhos ali, aí depois é que eu vou. Seu Pedro Jacó sempre se oferece para barrer o terreno mais eu. Mas eu digo, não, seu Pedro. Não preciso, não. Quando eu me acordo, ele me acorda cedo. É. Ele sempre se oferece, gente. A gente aqui... Seu Pedro, ele acorda cedo. É, ele acorda cedo. Ele vai se dizer assim. Vai, seu Pedro. Eu vou acender a luz. Quando você chegar aqui, a luz se acesa. Pode trazer uma barradura. Quando você descer, ele vai barrer o terreno que é você. É. Ele sempre diz. Quando eu quiser barrer o terreno, ele podia chamar ele. Mas eu digo, não, seu Pedro, não preciso, não. Aí, eu já barri hoje. Bom dia. Até mais tarde. Bom dia. Até mais tarde, Mariquinha. Eu vou lá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Caramba. A recepção está em parrofa. Na banha de feijão. Na colheita de feijão. Olha se o menino se acordou, né? É. Tchau, teu mariquinha. Tchau. 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 Tchau.